E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vou trazer para vocês mais uma atualização do quadro que eu estou fazendo de Nossa Senhora Aparecida em Ponto Cruz. Então vem comigo para mais um vídeo aqui no canal. Olha só pessoal, aqui está meu bordado, o estado atual dele. Fiz bastante coisa depois da última atualização que eu postei aqui no canal. E nos últimos dias eu fiz os dois últimos tons de azuis que estavam faltando, que é esse aqui ó, esse aqui. E esse do meio que é mais clarinho. Fiz também as flores aqui, comecei a fazer as flores, falta o preenchimento. E também comecei a fazer aqui a nuvem, onde ela está em cima né. Então fiz aqui a parte mais escura, aqui no meio tem essa parte um pouquinho mais clara né, para dar aquele efeito de brilho. E falta ainda colocar aqui nessa parte o azul médio, para dar o efeito realmente da nuvem bem bonita. Enquanto eu estava preenchendo essa cor azul aqui, eu percebi que eu não tinha feito essa parte aqui ó, que é em dourado né. Então deixei aqui em branco para eu fazer depois. E além disso, no vídeo anterior, eu tinha comentado que essa linha foi bem difícil de trabalhar com ela. Enfim, quem viu lá o vídeo sabe do que eu estou falando. E lá no vídeo eu falei que eu não ia mais trabalhar com essa linha aqui, essa linha dourada, porque já tinha acabado o trabalho né. Mas depois aqui fazendo um pouco dos pontos azuis, eu percebi que essa parte aqui ó, tem bastante cor dourada. Então, não me livrei dessa cor aqui, vou ter que fazer mais alguns pontos em breve. Continuando aqui pessoal, eu mostrei nos outros vídeos as substituições que eu estava fazendo das linhas, porque tem algumas cores que eu não tenho aqui em casa. Então, eu estou utilizando cores aproximadas para fazer o bordado. Vou falar para vocês agora quais as linhas que eu utilizei nessas últimas coisas que eu fiz. Aqui na parte do manto dela, nessa cor azul aqui ó, nesse azul médio, eu utilizei essa cor aqui. Olha só, é a número 142. E na cor mais clara que é essa aqui, eu utilizei o 140. Agora aqui na flor, nas pétalas, eu utilizei essa cor aqui, que é o 326, olha só. Inclusive, essa cor aqui é a cor do gráfico mesmo, então eu não substituí ela. Pode ser que eu substitua algumas cores aqui da pétala, porque tem mais duas cores para eu colocar aqui dentro dela. Agora aqui na parte da nuvem, eu utilizei essa cor aqui ó, para fazer a parte mais escura aqui. Essa aqui ó, é o 161. E na cor mais clarinha, que é essa aqui ó, para dar o efeito de brilho, eu utilizei o 128. E nessa cor média aqui da nuvem, eu vou utilizar a cor 160. Olha só, vai ficar bem legal, essas três cores combinadas. Nesse miolo aqui da flor, eu utilizei essas duas cores. Essa aqui é o 360, é um marrom bem escuro. E para fazer os pontinhos mais claros, eu utilizei essa cor aqui ó. Essa aqui é o 1045. Eu sei que essa aqui é uma cor difícil de achar, porque é um número maior né. Mas eu vou colocar para você uma substituição, para você utilizar essa linha aqui ó. Se você não tiver essa cor aqui ó, o 1045, para fazer os pontinhos aqui do miolo da flor, você pode utilizar essa cor aqui ó. Essa aqui, é o 349. Ele substitui bastante. Talvez se você encontrar uma cor mais clara do que essa aqui, vai ficar legal também. Agora, o próximo passo, é preencher aqui essa nuvem, com a cor do azul médio que eu mostrei para vocês. Preencher também aqui as pétalas das flores, dessa e dessa. Depois, eu vou colocar o dourado aqui, nessa parte aqui, que tem bastante dourado ainda para preencher aqui dentro. E por último, eu vou fazer a coroa dela. Com a coroa vai ficar bem legal, sem ela fica meio estranho né, mas com a coroa vai ficar bem legal quando eu fizer ela. E no gráfico original, não tem essa linha dourada aqui ó, essa linha metalizada dourada. Só tem somente cores amareladas, alaranjadas, para fazer a coroa. Então, eu estou pensando em colocar algum detalhe aqui com a linha metalizada dourada, porque eu acho que vai ficar bem legal. E para finalizar, eu sei que vocês querem ver o avesso, vocês sempre pedem para ver o avesso, então eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, ainda continua muito bonito, muito limpo, sem muito nó, sem muita linha para lá e para cá. Não sei se é porque eu faço ponto cruz há muito tempo, que acaba ficando assim mais ou menos limpo né, mas está legal, está legal. Aqui nesse miolo da flor aqui ó, tem vários pontinhos para lá e para cá, então não teria como eu fazer um ponto e arrematar, um ponto e arrematar. Então, aqui na parte de trás eu fiz assim, eu fiz um ponto, já pulava para o outro, então aqui tem bastante linha para lá e para cá, olha só. Quando você está fazendo o bordado que tem poucas cores, você não vê tanto assim, aquela beleza do bordado né. Mas conforme você vai colocando mais cores, vai preenchendo aqui os detalhes, aí sim ele vai aparecendo realmente em todo o seu glamour. Me conta nos comentários o que você está achando desse bordado. Bom pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver interesse em adquirir esse gráfico para você bordar junto comigo aqui no canal, é só você mandar um e-mail para esse e-mail que está aparecendo aqui na tela, ou uma mensagem para mim lá no Instagram, que eu vou passar para você as informações de compra desse gráfico. Se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema, deixe aqui nos comentários, tá bom? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.